Aconteceu ontem, durante essa festa de família, esse homem acabou agredindo a própria esposa no setor Lorena Parque. A GCM foi chamada para poder atender essa ocorrência e vai contar mais um pouquinho para a gente como que foi. Eu estou com o comandante Vilmar Rodrigues, que vai explicar como que a guarda foi chamada para atender, o que que eles viram ali no local dessa festa, era uma festa de família, né comandante? Só que esse homem agrediu a própria esposa. Como que teriam começado essas agressões? Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom, a situação é o seguinte, as nossas equipes foram acionadas através da nossa central, porque havia uma senhora pedindo socorro, porque o esposo havia ali agredido. A equipe deslocou até o local, lá no Lorena Parque, chegando no local, a mulher estava bastante nervosa, em estado de choque, né, pelo ato, e foi informado que ele estava num espaço de evento, onde estava tendo uma festa familiar. A equipe chegando no local, não encontrou com o mesmo, mas foi informada por populares que ele estava em uma rua paralela. A equipe deslocou até o local e conseguiu encontrá-lo e conduzir para a Deano. E ele estava alcoolizado, tinha bebido ali, o que que ele falou no momento dessa detenção? Não, no momento da detenção, ele não falou nada, certo? Não explicou o porquê, né, que se bem que não tem motivo, né, ela está agredindo aí a sua esposa, mas pelo que a gente sabe, foi a crise de ciúme que houve, né, e a bebedeira também ali no meio. Então, gerou toda essa situação. Mistura com álcool, né? E a mulher, ela estava machucada? Ela chegou a falar para vocês se foi a primeira vez que ele a teria agredido ou alguma testemunha ali no local, ela já sofria agressões por parte do marido? Bom, conforme informações, ela sofria agressões verbais, né, ameaças, e às vezes nomes, né, que ele xingava, era de vagabundo e outras coisas. Pois é, e agora, como que está a situação dele? Ele segue detido, ele foi preso em flagrante na lei Maria da Penha, ele vai responder ou não, ele já foi colocado em liberdade? Bom, ele está lá na DEAN, né, e ele foi enquadrado aí na lei Maria da Penha, como você mesmo disse, além de outros artigos, que foi lesão corporal, artigo 129, 147, que é ameaça, injúria e danos, porque ele quebrou a casa lá, quebrou geladeira, televisão, máquina de lavar e outros utensílios. Pois é, esse é um outro ponto que chama atenção, porque segundo testemunhas, eu não sei se ela falou isso para vocês, mas ele também a teria ameaçado de morte, né, comandante? Bom, lá no espaço de evento, além de quando ele agrediu, ele falou que ia voltar na casa dele, certo, e buscar uma arma de fogo para matá-la. Mas, porém, não deu tempo, porque as nossas equipes chegaram antes desse fato. vamos lá. Vamos lá.